É isso aí pessoal, estive aqui em Bonança, estou saindo agora para ir para o sentido entroncamento, vou tentar gravar um pouco aqui né, até lá, para você que é aqui da região aqui quando você está aí, estiver longe daqui de Bonança, estiver em outras cidades aí, para você poder rever esse local aqui, onde que você passou várias vezes, com certeza né, você que é da região, com certeza passou várias vezes aqui, aqui é sentido entroncamento, vou gravar em alguns pontos aí para vocês aí pessoal, vou me postar lá no meu canal do YouTube, José Borges, valeu pessoal, estive lá em Bonança, lá gravei uns vídeos lá, falei com os moradores, mas o pessoal sempre cobra aí para poder gravar, fazer alguma entrevista com algum morador, dessa vez não precisou nem de procurar, o pessoal já veio, já falou, lembrando que eu gravo sempre nas comunidades aí, não tenho o costume de ficar criticando algumas coisas sabe, sempre, sempre eu quero mostrar o que tem de bom no lugar né, e com certeza o que também não é muito bom aparece também né, então, está tudo ali né, então tem tudo, todo lugar tem as coisas que agradam, outros não, a Imponança no caso pessoal, estava criticando aí muito é sobre a praça, estão querendo mais que cuidem da praça, né, para ficar do jeito que eles estão querendo, é coisa que eles falaram lá, não me comprometo com essa parte, então, deixa aí eles vão dar vontade para falar, e aqui eu vou mostrar aqui a estrada, a estrada, porque eles também reclamaram bastante da estrada, está muito ruim né, então, vou gravar um pedaço aqui, então em trocamento, beleza pessoal, esse lugar aqui tem um nome rapaz, essa curva aqui, você pode estar deixando aí nos comentários aí, mas aqui eu esqueci o nome desse local aqui, aqui você vai se lá, caiu, caiu, caiu no buraco, aí, tá? 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 Aqui tem umas casas aqui de um morador bem antigo mesmo, quando eu era criança eu passava aqui e já tinha essas casas. É, o tempo passa, né? Essa estrada aqui vai de boa dança pra... vai pra Ibiracatu. Acho que... acho que eu não passei ainda do lugar que entra pra Ibiracatu não. Aí passa em outros povoados aí. E aqui a direita vai pro entroncamento, né? Vereda das Palmeiras, esses lugares aí. Rapazes, ali tá construindo uma casa bacana mesmo aqui na região, né? Passar aí na frente aí, eu vou tá mostrando aí, ó. Aí eu vou voltar pra cá, pra fazer muita poeira. Cadê aquela casa lá? Na frente? Vamos aí. A estrada até aqui tá... tá tão ruim não. Vou deixar aí pra vocês opinarem. A esquerda aqui vai pra Ibiracatu. É aí que eles tão falando que tá... essa parte aí tá ruim. Vou passar aí não porque é muito longe pra... Passando por aí. Construção bacana aí. Passando por aí. O que é isso? Aqui é uma região de tabuleiro, muitos pés piqui, aqui nessa área de estrada aqui. Aqui é uma região de barulho, muitos pés piquem, aqui na região de barulho. Aqui é uma região de barulho. O pendeiro bateu na pedra e levantou ela. A areia aqui não falta, né? Aqui é uma região de barulho. Aqui é uma região de barulho. Acho que vai dar pra aquele lugar lá Acubal O tempo tá de chuva, mas tá bastante calor Tá de calor mesmo Mas tá bom Tá sempre chovendo, né? Chuva pouca, mas tá chovendo É longe, pessoal Olha lá a estrada de onde é que tá Muito longe Vou dar uma pausinha aqui no vídeo Pra poder não ficar muito longo o vídeo aí Até o entrocamento A estrada que o pessoal tá criticando bastante É a outra que vai lá pra Ibiracatu, né? Que é a cidade mais próxima A cidade mesmo é Ibiracatu Quando eu estudava aqui na região da vereda Vários amigos aí que frequentavam lá comigo a escola Tem um rapaz que se chamava... Da cada vez era um menino, né? Verdade, hein? Djalma Djalma Depois que eu saí da escola aí Isso há muitos anos, muitos anos mesmo A gente era molequinho Eu vi ele uma vez só E agora em Bonança Vou contar aqui uma historinha aqui, né? Enquanto grava um vídeo aqui Cheguei lá Encontrei umas pessoas lá Pera aí, pessoal Que negócio que tem Conversei bastante com o moço lá Conversei bastante mesmo Eita, aqui tem que ter atenção aqui Senão vai em buraco Aí eu conversando com outro pessoal lá Conversei primeiro com o rapaz Depois Conversei bastante Aí eu perguntei sobre esse Djalma Aí o cara lá falou assim Aquele rapaz que tava conversando Era o Djalma Que era meu amigo de infância Tinha muita vontade de conversar com ele Agora encontrei que conversar Conversei com ele sem saber Depois, quando eu fiquei sabendo Que era ele Ele já tinha saído Procurei lá pra mim poder Bater um papo Relembrar o passado aí E ele tinha saído Fiquei sem conversar com Um amigo, né? Um amigo de infância lá Meio de escola Coisa Conversei com o rapaz Sem saber Que era meu amigo Tá brincado, né? Ah, bem lembrado Deixa aqui Se ele assistir esse vídeo aqui Deixa um abraço aí pra ele Djalma É A gente tá aí na luta aí A gente vai se encontrar aí Conversar Vamos ver o que que Contar um pouco da vida aí, né? Depois dessa época pra cá Como é que foi A gente fala um pouco aí Da Né? Sobrevivência até aqui Sobrevivência, né? A verdade é essa Deu lado e foi Deixa um abraço aí pra todos aí Que assistem o vídeo aí De José Lógio aí Pessoal aí de Bonança De região aqui, né? De aqui, ó Aqui mora o Dona Rita Grande abraço Dona Rita e Zeca Grande abraço Tô chegando aqui No povoado aqui de Na vereda Né? Aqui foi onde que eu morei Lá do outro lado lá Eu cresci aí, né? Cresci aí Fiquei aí até meus Treze anos Parece uma coisa assim Quatorze anos Por aí A gente teve que mudar daí Né? Ficou nove, dez anos Morando aí Teve que sair E a casa que a gente morava Não tem mais Já fui lá Já gravei um vídeo lá Só vi a marquinha do fogão A lenha O fogão era levantado de De lasca Em volta Enchia de terra dentro E formava o fogão Tá lá Tá lá A lasquinha ainda Mas eu vou passar lá Que tá um pouco tarde Não ia passar Aí sim que dá Eu tô vindo aí Pra relembrar O meu passado Quantas vezes Quantas vezes Eu passei por aqui Pra poder ir pra escola Vinha de lá Saí aqui na estrada E subia Pra ir pra escola É coisa que fica na mente Né? Tem gente que não lembra Tem gente que Esquece tudo Pé de manga aqui Desde quando eu era criança Tem esse pé de manga aí Não deu pra mostrar direito Aqui tinha um riozinho Aqui ficava um Tinha um córrego Que passava aqui Aqui atravessava aqui Hoje Tá represado aí Deve ser que passa por baixo Nem tem mais água E essa subida aqui É a subida do Aqui antigamente aqui Do Durico Morava aí Um morador muito antigo Da nossa região Daqui Dessa época Durico Senhor Luiz Bom Zé Brito Tinha o Sebastião Norato O povo mais antigo aí Quando eu era moleque Mas eu lembro Norato Manuel Zeca Zé Brito Já falei E aqui tá o povoado Da Vireira e das Palmeiras É aqui A igreja Já gravei o vídeo Pessoal Eu posso estar lá Na vinda Eu gravei o vídeo aí Né Assim meu amigo Não tava neco Não tava aí Outro dia A gente se fala Meu amigo Eu oancial Meu irmão Ne goedem Eu amo A gente é I pipí Uma America meu amigo Helio, Helio do Zé Brito, Dona Vicentina, Dona Fortina, se alguém ver esse vídeo daqui da região pode tirar praça aí, transmite aí pra eles aí, porque eles não vão ver mesmo deve que não sei né, deve que não gostam muito né, de assistir a internet, essas coisas né o Dudzão roubando só da época aí que tinha que tinha aqui a venda aqui da Vandinha aqui do Zé do Calmo toda época que meu pai mandava eu comprar meia libra de açúcar, meia libra de café era por aí, chegava lá, esquecia tudo, o que tinha que comprar aí a surra é a certeza, aí eu tinha que sair lá de casa falando o que que ele falou até chegar lá pra não esquecer meia libra de açúcar, meia libra de café, meia libra de açúcar, meia libra de café e aqui assim, ó, o pessoal de boa aí, ó, andando aí então é isso aí pessoal, eu tive que ir lembrando aí, ó meia libra de açúcar, meia libra de café, meia libra de açúcar se esquecer, se era problema, hein vixe Maria uma vez eu fui meu pai mandou, é pobreza, cara ali é demais, hein, ó não tinha açúcar pra fazer café meu pai falou assim vai lá na casa do da rosa do seu Luiz Bom pede pra ela uma xícara de açúcar emprestado lá fui eu de manhã lá, buscar cheguei lá, falei ela emprestou a xícara de açúcar moleque danado olha lá o garotinho lá, ó aí emprestou, encheu a xícara de açúcar lá é vai eu levando era longe, não é perto não olhei pra esse açúcar umas 10 vezes aí é aqui mesmo é vai eu lambei o açúcar é lambei a linguagem certa é lambei aí eu lambei o açúcar lambei o açúcar quase tudo meu Deus do céu quando chegou em casa meu pai mas aquela mulher não quis encher não que mulher ruim é essa e foi xingando, foi xingando eu mandei pedir uma xícara de açúcar não foi meia não e eu souberto de falar falei não mas aí olha o que aconteceu deu pra remediar lá, né um dia a mulher foi lá em casa olha o meu Deus aí pra ele xingar a mulher porque que que não encheu a xícara de açúcar que não tinha confiança não sei o que que tem xingou a mulher todinha aí ela falou não, mas eu enchi mas ele acreditou em mim e ficou por isso até hoje olha o perdão aí viu dona Rosa o perdão aí tinha a Zezinha, né aquela filha dela né o perdão é coisa de criança né jamais ia falar que criança fala é muitas historinhas pessoal eu ria lá naqueles buracos lá arrancava a unha pra um lado juntava ela todinha na cabeça do dedo de novo e colocava um monte de areia em cima amarrava um pano colava aquilo lá aí eu que tava colado tirava o pano arrancando de novo ia correr de novo no mato passava um cipózinho puxava tudo de novo começava tudo do zero e é isso a vida, viu tropicando naquele toco lá quando tropicava agora a unha ficava ixi, já arranquei unha demais já arranquei muita unha no mato passando em pingueira no meio do rio lá já caí na ponta de lasca que eles colocavam duas lascas pra atravessar o porco aí às vezes uma caia nesse caso uma caiu ficou com a ponta pra cima aí vai eu atravessar escorreguei caí de barriga na ponta da lasca mas ainda bem que a lasca não tinha ponta mesmo era bem grossa, né bateu na minha barriga fiquei embaçado dentro da água lá é embaçado até melhorei de novo vida que segue, né tô aqui hoje pra contar o caso e é isso pessoal tô aqui, né pra contar os casos pra passar o tempo não sei quantos minutos tá aqui que eu sou meio ruim pra chegar e eu tô chegando em troncamento aqui pessoal eu vou decidir aqui pra onde, de que lado pra que lado que eu vou porque a estrada aqui tá ruim demais aqui eu posso falar que a estrada aqui tá em troncamento pro condado ali por dentro tá muito ruim vou decidir aqui pessoal é isso aí aqui eu tenho que decidir ó Ibiracatu não vou não por aqui não eu tô mostrando Ibiracatu, né olha a estrada de Ibiracatu ó acho que tá muito ruim também, né e aqui Vazelândia com certeza deve tá ruim demais aqui antigamente pra Bovista, né hoje vai pra Embuzeiro e aqui do ladinho ali tem o povoadinho aqui de trocamento e do lado tem a estrada que vai pro condado eu vou decidir aqui forte abraço a todos sejam todos com Deus valeu pessoal